A missão da Noruega, que nesta temporada de 1988, já jogou duas vezes. É Gunnar Haaland, camisa número 5, quem se prepara. A distância que tomou, colocou na área. O aparelho não achou a bola, olha o perigo. Agora sim, confere o goleirão do Brasil. Você viu ali, Mr. Gibson Smith, pisou na bola. Giovanni canta a jogada. Ergue o braço, pede para a rapaziada se mexer um pouco mais na frente. Lançamento longo, em profundidade. Romário, chegou um pouquinho tarde, achou antes a bola, o goleiro Torstsfeld. Giovanni põe no chão para jogar. No meio ali para o Romário, que boa bola, saiu o goleiro, tentou encobrir o Romário. Salva Jonsen. Bola do Brandt Reut, para o Soler, que como sempre vem de trás no apoio. Preparou o cruzamento, lá vem bola para a área brasileira. Caparel. Giovanni. Marcado ali a distância. Nelsinho, olha a chegada do Edmar, o chapéu e o gol. Só que o Gibson Smith já paralisava o lance, marcando o impedimento do Edmar. Final de primeiro tempo no Uleval Stadion. Vamos para o segundo tempo. Brasil com careca nesta segunda etapa. Aloysio. E a bola ainda é da Noruega, olha a chance, bola batida de virada. Fjordop, gol. Gol. Da Noruega. Fjordop. Olha a Noruega outra vez, na trave. Looking. Saiu o cruzamento. De virada, Taparel. Careca. Saiu o cruzamento. Olha o Edmar, batendo forte. Batido escanteio, olha a chance do time do Brasil e gol. Edmar, gol. Aos 36, em quarta, o Brasil. De novo o Rale, trocando bola com o Sandby. De pé direito, o cruzamento. Bola perigosa. Final de jogo no Uleval Stadion em Oslo. Noruega 1, Brasil.